Sete reitores e diretores das unidades mantidas pela Elbra tomaram posse. Entre eles, o reitor do Centro Universitário Luterano de Palmas, Adriano Chiarani. A Elbra em Palmas vive um momento de crescimento e a sociedade reconhece o valor da instituição que está lá há 23 anos. Então, a posse agora como reitor daquele centro universitário vem dignificar ainda mais o nome da instituição. Os empossados ficam à frente das unidades pelos próximos quatro anos, até o final de 2019. O capelão-geral da Ubra, Maximiliano Wolfgang, também tomou posse. As unidades mantidas pela Elbra ficam nos estados do Rio Grande do Sul, Amazonas, Tocantins, Rondônia, Goiás e Pará. E todas são referência nas comunidades onde estão instaladas. Nós esperamos que daqui para frente, nos próximos quatro anos, essas pessoas possam conduzir as suas diferentes escolas ao sucesso acadêmico, ao sucesso ético. Obrigado.